Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo tutorial aqui do nosso canal e hoje venho trazer para vocês mais um lote de aprovados aí no cartão de crédito do Mercado Pago alguns clientes que já estavam aí há vários meses na fila de espera e por fim, finalmente conseguiram o tão sonhado cartão de crédito do Mercado Pago então se você já gostou desse tipo de vídeo, já deixa aqui abaixo o seu like se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo lembrando que aqui no canal temos vídeos diariamente, tá bom? então sem mais delongas, vem comigo! e o nosso primeiro comentário é da Gabriela Menezes Bom dia, acabei de entrar no meu app e para minha surpresa fui aprovada com 400 até que enfim, estava na fila de espera desde maio obrigado aí Gabriela pelo seu comentário, tá bom? forte abraço para você desde maio que a Gabriela estava aí na lista de espera, né? olha aí galera, já estamos em setembro, né? muito tempo, né galera? hoje é 24 de setembro e já passaram vários meses e finalmente foi aprovada, né? é isso que eu falo, é esperar, né? é aguardar que uma hora vai chegar, tá bom? parabéns aí para você, tá? faça um bom uso do seu limite próximo comentário aqui é do Cartões, né? o canal Cartões fui aprovado ontem estou no nível 5 meu limite do Mercado Crédito era 600 e foi para 1.020 e ganhei a função crédito de 400 aí no cartão, né? parabéns aí meu amigo, viu? muito bom teve um aumento aí no Mercado Crédito tá no nível 5 e agora recentemente conseguiu, né? a função do cartão de crédito, tá? parabéns para você também faça bom uso, viu? e o nosso próximo comentário aqui é do meu amigo Cristiano Silva, né? que já havia um bom tempo aí na lista de espera, né? já estava até querendo desistir, né Cristiano? mas finalmente chegou aí, né? a sua aprovação, né? o Cristiano que já é um parceiro aqui do nosso canal, né? e ontem ele mandou para a gente aqui um e-mail informando o seguinte opa Silveira, beleza? mandaram uma notificação para mim do Mercado Pago para habilitar a função do cartão de crédito habilitei e me deram 1.300 de limite olha aí Cristiano, parabéns, né? um ótimo limite para você esperou bastante e como eu falo, né? uma hora vai chegar e acabou chegando aí um limite bem top, né? costumo dizer que o cartão do Mercado Pago o limite acima de 1.000 reais já está de bom tamanho, né? porque muitas pessoas estão sendo aprovadas aí com limite de 400 reais que é muito pouco, né? mas acima de 1.000 creio que é um limite bem legal, né? vindo do Mercado Pago, né? então é isso pessoal eu vou deixar aqui o print aqui do Cristiano também, né? que ele mandou para o nosso e-mail e aqui está, galera o print aí do Cristiano, né? ele mandou para o nosso e-mail também vocês podem ver aqui agora você pode parcelar as compras com o seu cartão Mercado Pago limite de uso 1.300 aí ele colocou aqui o vencimento para o dia 17, né? show de bola parabéns aí para todos aprovados, né? mais uma vez no cartão Mercado Pago faça um bom uso do seu cartão e outra coisa, galera procure pagar em dia, tá? se possível, antecipado e assim você estará montando o seu histórico de compras no seu cartão do Mercado Pago e quando vir o limite vai vir um limite top um limite bem legal porque eles vão consultar as suas compras mensalmente não só as suas compras mas todas as suas movimentações também no Mercado Crédito e no Mercado Livre, tá bom? e esse foi o nosso vídeo de hoje mais para mostrar aqui os nossos inscritos sendo contemplado com essa função do cartão de crédito do Mercado Pago, tá bom? um forte abraço para todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo valeu! e aí e aí Obrigado.